A linha do Mitsubishi Pajero recebeu uma nova versão, chamada de Dakar, em referência ao principal rari do mundo, ela traz motor 3.2 de 165 cavalos de potência, câmbio manual de 5 velocidades ou automático de 4 e tração com 4 modos de funcionamento. Apesar do apelo fora de estrada, o modelo tem espaço para levar uma família com até sete ocupantes, graças a uma terceira fileira de bancos. Importado da Tailândia, o lançamento tem preço inicial de R$ 152.990 para opção com transmissão manual e R$ 159.990 para automática, que será a mais comercializada, com 90% das vendas. O Pajero Dakar, que tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, estará disponível nas concessionárias a partir da primeira semana de agosto e terá como principal concorrente no mercado o Toyota SW4.